Cara, beleza? Prazer, meu nome é Denis, sou seu motorista da Uber, aqui no Rio de Janeiro, beleza? Hoje vamos falar como é que funciona a fila virtual da Uber e virtual da 99. Mas antes... Cara, não tem jeito, não tem jeito. Eu vou ter que pedir. Eu vou ter que pedir. Se você for novo no canal, se inscreva, deixe um like, comenta, ative o sininho. Toda vez que a gente colocar um vídeo, vai aparecer pra você. E você vai lá, assiste e vai tirando suas dúvidas, beleza? E outra coisa, se você ainda não é motorista da Uber e nem da 99, vou deixar o link aqui. E clicou, vai ser redirecionado pra página, se inscreva. Se cadastrar é muito rápido e assim que você completar 100, agora são 100 viagens em 30 dias pra você ganhar o bônus tanto da 99 quanto da Uber. Tranquilo? Então vamos lá. Como funciona a fila virtual? Você entrando na área do aeroporto, entrou. Tem hora que demora um pouquinho. Tem vezes que eu entro, estou na porta do aeroporto e ainda não apareceu lá a fila virtual. Aí o que acontece? Você reinicia o celular ou desliga o aplicativo, liga de novo, que vai aparecer. Em cima do aplicativo, lá na ponta em cima do celular, vai aparecer uma rodelinha e dois números. Igual número, igual senha de banco. Vai aparecer um exemplo. 100 de 120. Isso quer dizer que você é o 120. Dependendo da circulação de aviões, cai rápido. Às vezes 5 minutinhos e cai 10, 5 minutinhos e cai 10, 5 minutinhos e cai 10. Tem época, eu já fiquei, eu me arrependi, fiquei 2 horas e meia na fila do aeroporto pra pegar uma corridinha. Eu, eu, Denis, não acho que vale a pena ficar na fila de aeroporto. A não ser que esteja lá, 20 pra 30, 40 pra 50, mesmo assim eu paro e marco no relógio. Caiu 10 em 5 minutos, eu falei, eu paro, tá beleza. Caiu 10 em 10 minutos, vamos lá. Começou demorando mais, aí eu, ó, meto o pé, caio fora, não fico. Então é isso, galera. Entrou em torno do aeroporto, vai aparecer logo, se você não tiver com passageiro, vai aparecer logo assim. Uma rodelinha com a numeração X pra Y, tá? 100 pra 110, você é o centésimo décimo. E assim vai caindo e você... Se você desligar o aplicativo, volta pro zero. Não pode deixar o telefone desligar. E nem desligar o aplicativo. Fica, às vezes, você deixando o aplicativo em segundo plano, ele fica offline. Você volta pro zero. Então não pode, tem que praticamente deixar ele ali em primeiro plano, mexe em outra coisa rapidinho e volta pra lá. Ou então se o teu telefone é novo e tem condição de você botar meia tela, bota meia tela um e fica utilizando a outra metade. Tá? Então é isso. Chegou no aeroporto, fila virtual. A 99 é a mesma coisa, só que não aparece lá em cima, não. Aparece mais ou menos aqui embaixo. Quantidade de carros. Qual é a sua posição. E quantos passageiros, quantos motoristas tem. Eu não consigo entender. A última vez apareceu pra mim. Tinha 70 carros, eu era o 70 no carro, né? No caso. E tinha 76 motoristas. Eu falei, ah, como é que pode? Tem 70 carros e 76 motoristas. Eu não entendi. Mas, são coisas da 99. São coisas da 99, Popper. Não vamos falar mal da 99, Popper, porque nos dá dinheiro. E com isso nos rende uma grana, então não vamos falar mal da 99. Mas, geralmente, a 99 tem algumas coisas meio esquisitas. Por exemplo, às vezes você pega um passageiro que você tem que andar 10 quilômetros para buscá-lo. Que isso? 10 carros? É. Mas tá melhorando. Tá melhorando. A 99 tá ficando boa. Então a gincaninha é boa agora. Tem uns incentivos maneiros. Mas pode melhorar. A 99 pode melhorar. Mas tá melhorando. Tá ficando boa. Já tá ficando aí, ó. Uma briga feia com a Uber, hein? Uber. Se cuida, meu filho. Se cuida. E outras coisas. Tem muito motorista que tá vacalhando. Motorista vacalhando. Mas isso é papo pra outro vídeo. Olha, galera. Se você gostou, deixa um like aí. Comenta, compartilha. E vamos que vamos. Um beijo, um abraço. Deus abençoe todos vocês na pista. Vamos fazer um bom trabalho. Fé em Deus em primeiro lugar. Toda vez que você for sair de casa, gente, ora. Eu não tô aqui pra falar da minha religião. Mas eu sou cristão. Toda vez que eu vou sair de casa, eu coloco meu joelho no chão. Peço orientação. Peço direção. Peço proteção. Tanto pra mim, como pra vocês que estão na pista. Valeu, galera. Fica com Deus aí. Um abraço. Deus abençoe vocês. Vou sair correndo agora pra buscar minha filha que tá na escola. Senão ela vai puxar minha orelha. Pô, pai, só agora que o senhor chegou. Pô, as brincadeiras catatão. Ô, catatão. Vambora, né? Ô, catatão. Virar esquerda, catatão. Esse é o rapazinho do meu GPS. Valeu, galera. Tchau, tchau.